Bom dia, gente! Guarda-chuva! Olha que aceitação! Olha o sabão nadando! Misericórdia! Esse sabão já não presta mais, mas... Tudo bem! Eita, Jesus bom! Ela bem quietinha, mas não molha a cachorrinha ali. Estamos para fazer a casinha dela, reformar tudo, né? Tudo é aos poucos. Não adianta se desesperar. Deus maravilhoso! Vai cair no pau do cajueiro. Suja tudo. Mas eu andar aqui no quintal, não tenho problema de molhar o pé. Estou com saião. Tenho três saias, gente, dessa cor. Olha como é muita água ali. Ô, meu Deus, eu queria tanta mostrar. Vamos ver as moças, galinha. Meu Deus, está encharcado, gente, de água. Olha aí. Meu quintal, glória. Não, eu estou feliz, gente. Eu estou feliz. que é muito bom, é fartura. Onde há água, há a benção, vitória. Porque o Ceará é muito seco. Seis meses de seca. Olha ali. Elas estão lá, ó, no molho, né? Quintalzinho dá até um mate maior. Nem como, aquele tipo de mate. Eu gosto desse aqui. Olha que coisa linda, cheio d'água. Obrigada, Deus. Tu é fiel. Gente do céu, estou amando. Meu quintal cheio d'água. Tem que levantar mais a saia. Levantar mais a saia. Vamos ver lá a garagem. Meu Deus, que coisa boa. Gente, eu estou pisando. Água limpa, viu? Aqui nós não temos porco. Olha aqui, gente. Cheio d'água encharcado. Misericórdia. Olha aí. Vamos entrar. Meu Deus do céu. Misericórdia. Molhou tudo. As caixinhas. Meu pai. Misericórdia, Senhor. Ó. Meu Deus. Misericórdia. Ó, aqui está seco. Ó, está seco. Mas, olha a situação do teto, ó. Molhado. Né? Ó, aquela telha afastada. Molha o carro. Mas, nós vamos ver o que vamos fazer aqui. Então, significa que como está chovendo muito, a gente vai ter que fazer a calçada alta. Viu? Tem que fazer a calçada alta. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Eu creio. Olha aí a situação. Vamos descer aqui. Meu Deus. Muita água. Muita água mesmo. O que é isso aqui? Misericórdia. Misericórdia. O que é isso? Bandejo. Quem foi de louvor? Ó. Gente, eu estava precisando disso aí. Então, vou fazer sabe o quê? Para botar, ó. Ó. O cheiro é em dos pincos. Meu Deus, que água. Glória a Deus. A planta do vizinho está todinha aqui, ó. Na garagem, ó. Pedir para ele tirar. Ele disse que ia tirar só depois. Ó, gente. Não é varela. Pedra ali, né? Meu Deus, que coisa linda. Olha o meu quintal ali, ó. Gente, é muita planta. Só que tem muito espaço para plantar. Meu Deus, eu estou amando. Eu queria tomar banho. Eu queria. Mas o meu celular não é a prova d'água. Misericórdia. Então, o que é que se pode fazer aqui? Olha. Gente, a água não desce. A água não desce. Então, tem que fazer o quê aqui? Eu vou chamar meu esposo. Para ele ver isso aqui. A água não desce. Por isso que está encharcada, ó. Então, vou ter que falar com ele. Porque no meu quintal nunca ficou assim, gente. Nunca. Doze anos que eu moro aqui. Doze. Não é doze dias. Doze anos, plantinha, ó. Cheio d'água. Vou trazer ele. Vou conversar com ele. Porque nunca ficou assim, ó. Nunca. A água, ela escorre. E ela não está tendo como ir. Agora, aqui na minha casa. Vocês podem ver, ó. Que aqui, a água desce, ó. Ó. Por isso que a parede é coisada, né? Cheia de louco. Ó, a água. Nem aqui ela está descendo. Ah, está descendo. Por esse patrão, ela desce. Então, eu vou... Olha. Vou ter que destampar aqui. Tem muita água, Germinha. Muita água. Ó, glória. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Ó. Vou ter que conversar com minha esposa agora. Amor. 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 Passa. Vai pelo meio do portão. Aí, eu falei para o meu esposo. Mas, ele disse que ela sabe o que vai fazer. Né? Ela está passando. Ele disse que passa água. É porque é muita água mesmo, Ceará. Glória a Deus. Ó, mestre. Estão boas. Estou vendo. Estou vendo. Estava eu lavo. Mas, é que é sal pisca, né? É. O que é que não faz logo, irmã Selene, o pisca? Porque, gente, tudo é no tempo. Tudo é no tempo do Senhor. Tudo. Nada é misericórdia. Você acredita que eu estou ensinando a cachorrinha a ficar na casinha ainda mais. Tiraram, colocar dentro de casa. Mas, tudo bem. Ó. Muito bom. Vamos ver aqui como é que está. Ó. Né? Uma olhadinha. Olha, gente, como está alto, Márcia. Mas, estou amando. Obrigada, Deus. Eu não tenho condição de lavar a louça agora, mas, como eu tenho muita panela, muita louça. Isso não é nada. Pois, um bom dia para vocês. Queria só mostrar para vocês. Vê muita água no Ceará. Glória a Deus. Só temos a louvar a Deus.